Eu sou o Faú 60 anos atrás, nascida em China Eu fabriquei o primeiro carro no meu país E por tanto, sou conhecido como o fundador da indústria automotriz em China Desde o começo, fui elegido como socio estratégico Para producir veículos das mellores marcas de classe mundial Volkswagen, com um acordo até o 2022 Audi Com um desenvolvimento constante Toyota também confiou em mim Segui capacitándome E Mazda também me escolheu Segui profissionalizándome E General Motors também confiou em mim Eu sigo progressando sem parar Eu sigo progressando sem parar Eu sigo crescendo Eu sigo crescendo Eu sigo crescendo Eu sigo crescendo Buscando o último A tecnologia continua É meu pilar fundamental E o melhor para mim é a sua segurança. Já tenho a chave de sua confiança e cresco cada dia a um nível superior. Para todos e por todos continuamos buscando a excelência. Me convierto en tu amigo e teu socio integrándome a tua vida haciendo realidade tus sueños escribindo parte de unha hermosa historia que é a tua e é a minha. Ese soy yo La historia continuará siempre contigo. El Legenda Adriana Zanotto